Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a origem da árvore de Natal, desse costume de preparar árvore de Natal, as possíveis raízes disso até antes de Cristo mesmo, passando por uma série de lendas, principalmente germânicas, e eventualmente tomando a Europa e todo mundo, né? Então, se você se interessa por esse tema, já clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então, antes de começar a falar propriamente de árvores de Natal, a gente tem que falar da importância de plantas perenifólias, ou seja, plantas que mantêm as suas folhas ao longo de todo o ano, inclusive no inverno, em diversas culturas, né? Principalmente no norte da Europa, a gente tem registro de que essas plantas já eram muito importantes em ritos ou festivais, por exemplo, nos países nórdicos. Mas não só, no território do Império Romano mesmo, e até na cidade de Roma, alguns festivais, como a Saturnália e as Calendas, aconteciam ali com presença marcante de plantas perenifólias, né? Essas plantas, por sobreviverem, aparentemente, no inverno, né? As outras plantas perdem as folhas e elas parecem que morrem no inverno, né? Na verdade, não morrem, né? Mas a aparência de que elas morreram, enquanto que as perenifólias ficam verdinhas, né? Parecendo que sobrevivem ao inverno, né? Então, essas plantas, principalmente como um símbolo de vida, como um símbolo de resistência, né? De sobrevivência ao inverno, que era uma missão bastante difícil na antiguidade, já eram bastante valorizadas, assim, e utilizadas em festivais. E, além disso, a gente tem conhecimento também que algumas culturas valorizavam bastante as árvores, né? Sobretudo carvalhos, pinheiros, entre os druidas, por exemplo, na região onde hoje é a França, e entre os nórdicos também, inclusive, existe uma história que, eventualmente, seria ligada à origem da árvore de Natal, mas muito tempo depois, que é a história de São Bonifácio e a árvore de Thor. Essa é uma história que já aparece no século VIII d.C., e que conta que São Bonifácio, que era um monge beneditino inglês, teria ido em missão, né? Pra evangelizar os povos ali das regiões germânicas, e, chegando lá, ele teria descoberto esse costume entre o povo local de entregar sacrifícios aos pés ali de carvalhos, né? Dedicados aos deuses como Thor e Odin. E, diante disso, São Bonifácio teria, assim, desafiado os deuses nórdicos cortando um carvalho, né? Então, ele, diante da população mesmo, teria pego um machado, batido aquele machado num carvalho, assim, gigantesco, e, na primeira machadada, o carvalho, meio que milagrosamente, teria ido ao chão. E aí, Bonifácio teria tomado aquilo como uma superioridade do seu deus contra os outros deuses, e a população local também, segundo a lenda, teria se convertido, né? Vendo essa manifestação milagrosa. Mas, originalmente, essa história não tem nada a ver com o Natal, e nem essas árvores perenifólias também têm nada a ver com o Natal, né? Com o nascimento de Cristo. Então, por mais que a gente já tenha esses registros, né, de utilização de árvores em certas cerimônias tradicionais, religiosas, a gente não tem ainda ligações com o Natal. Então, para ir para os registros mais antigos sobre árvores no Natal, a gente não precisa sair muito de onde a gente está, que são as regiões germânicas, porque é lá também que a gente vai encontrar, assim, dois elementos, uma lenda e uma tradição, que estão ligadas também, geralmente, à origem da árvore de Natal. Então, o primeiro desses elementos é uma prática que se desenvolveu ali, ainda no período medieval na Europa, principalmente nas regiões germânicas, que eram as chamadas peças de mistério. As peças de mistério eram peças teatrais que aconteciam nas igrejas, do lado de fora das igrejas, geralmente, encenando histórias bíblicas ou da tradição cristã de uma forma geral, né? Ilustrando, por assim dizer, os mistérios da fé. Então, por isso, peças de mistério, né? E é bom a gente lembrar que, nesse período, a maioria da população, inclusive nobres, eram analfabetos, né? Então, essa era uma estratégia de difundir essas histórias, esse sentimento cristão pela população. E, geralmente, essas peças de mistério aconteciam ali no inverno, no Hemisfério Norte, né? Que é quando se comemora também o Natal. E um elemento muito importante dentro dessas peças de mistério era a árvore do paraíso, né? Então, geralmente, se colocava ali uma árvore no centro do palco, representando a árvore do paraíso, e tinha as encenações ali do Jardim do Éden, da história de Adão e Eva e tal, né? E, até hoje, as árvores de Natal são chamadas de Paradisbaum, que é a árvore do paraíso, em alemão, em algumas regiões ali da Alemanha, né? Por exemplo, a Bavária. O que pode indicar, realmente, uma conexão entre essa origem do costume da árvore de Natal com essas peças de mistério. Outro elemento, que é uma lenda germânica que pode estar associada também à origem da árvore de Natal, ou, pelo menos, à difusão do costume da árvore de Natal, é uma lenda sobre Lutero, né? O reformador protestante. Segundo essa lenda, Lutero, no dia de Natal, estaria circulando ali pelas florestas ali na Alemanha e teria visto uma árvore, um abeto, mais especificamente, que é a árvore que se utiliza mais para a árvore de Natal hoje, né? Nos países do hemisfério norte. É uma árvore da família dos pinheiros, perenifolia. E teria ficado impressionado com essa árvore, né? Que estaria no meio ali de várias árvores mortas, num cenário ali muito hostil, inóspito, e ela estaria ali elevada, né? Forte, apontando para o céu, e o céu todo estrelado, né? Então, Lutero teria visto naquilo uma espécie de símbolo da vida no meio da morte, da sobrevivência improvável no meio da morte, que remeteria ele à ressurreição de Cristo, e as estrelas remeteriam ali à estrela de Natal. Então, Lutero teria levado uma árvore da floresta, uma conífera perenifolia, um abeto, para dentro de casa, e decorado ela com velas, representando as estrelas. Então, essa história, de fato, seria contada muitas vezes como uma origem da árvore de Natal, e realmente, coincidência ou não, as partes onde se adota primeiro esse costume da árvore de Natal nas regiões germânicas são as partes protestantes, enquanto que as partes católicas mantêm principalmente o presépio, como a decoração ali, como símbolo doméstico de Natal, né? Geralmente era uma coisa ou outra. Então, os protestantes, geralmente, tinham a árvore de Natal, e os católicos tinham o presépio. Mas, de qualquer forma, né, seja qual for o impacto e causal mesmo, a relação necessária entre essas histórias e o costume atual da árvore de Natal, o fato é que os registros mais antigos que a gente tem de árvores de Natal, inequivocamente, né, pessoas falando sobre árvores de Natal em suas casas, de fato vão aparecer no que hoje é a Alemanha, né, na época o Sacro Império Germânico, que é basicamente a Alemanha, uns pedaços ali também da França, da Suíça e tal, mas aquela região ali no século XVI. Então, a gente sabe que na Alsácia, por exemplo, em 1561, já havia registros sobre pessoas fazendo árvores de Natal, em Bremen, em 1570, na Basileia, em 1597. Agora, por mais que esse costume já apareça, né, em documentação ali, histórica a partir do século XVI, nesse contexto, vai ser no século XIX que, de fato, a gente vai ter uma explosão, né, uma aderência quase que universal a essa prática, em países cristãos, né, principalmente, e depois, inclusive, em países não cristãos. Mas o que parece ter acontecido, segundo alguns historiadores, é que, a partir do século XIX, a nobreza teria adotado, assim, com força, esse costume, a nobreza germânica, como um costume propriamente germânico, uma espécie de identidade mais ou menos nacional, né, porque a Alemanha não era uma nação única nesse período. Mas a nobreza adotando esse costume com tanta seriedade é algo que vai favorecer a difusão disso em outras nações europeias, porque nesse período os casamentos, né, sobretudo os casamentos aristocráticos, eram uma espécie de ato diplomático, né, então você, no meio de um tratado, assim, no meio de um acordo, oferece a sua filha para tal rei ou para tal duque, né, então esses casamentos internacionais, interdinásticos, né, eram muito comuns nessa época. E com isso as mulheres que tinham adotado esse costume de montar árvores no Natal, né, nas suas casas, vão sendo espalhadas diplomaticamente pela Europa e mantém esse costume nas casas para onde elas vão, né, então, por exemplo, a gente sabe que em 1816 a princesa Henrietta de Nassau-Weilburg introduz a árvore de Natal em Viena após se casar ali com um nobre austríaco, né. Depois disso, em 1837 a princesa Helena de Mecklenburg se casa com o duque de Orleans e introduz esse costume na França. E algum tempo depois a princesa Sofia Carlota de Mecklenburg-Strelitz se casa com o Jorge III e leva o costume germânico de árvores de Natal para a Inglaterra onde mais tarde esse costume vai ser adotado pela rainha Vitória, o príncipe Albert, que vão ser os principais difusores dessa tradição de árvores natalinas, inclusive porque o Natal vitoriano, né, o Natal com essas características culturais da Inglaterra vitoriana vão se tornar o modelo para o Natal em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, a partir de onde esse Natal vitoriano vai ser exportado praticamente para o mundo inteiro pela influência cultural que os Estados Unidos têm, né. Então a gente vai ter árvores de Natal no Japão, que nem é um país cristão, e no Brasil e em diversas outras localidades que vão puxar principalmente dos Estados Unidos do modelo vitoriano de Natal exportado pelos Estados Unidos esses costumes como montar árvores de Natal, né, que são árvores perinifólias que em países tropicais não tem muito essa relevância de símbolo da vida, já que sobreviver ao inverno não é uma tarefa tão difícil assim em termos climáticos, né. Mas é isso, né, a história do desenvolvimento da árvore de Natal é basicamente essa, né, essas são algumas raízes, alguns ramos dessa história. É uma história que como todas essas histórias de longuíssima duração é extremamente complexa, vários elementos participam delas, né, e essa história varia também no seu desenvolvimento em diferentes localidades, mas esse é meio que o tronco principal, digamos assim, da história da árvore de Natal, né, começando então nessa valorização que já havia antes de Cristo mesmo de plantas perenifólias, né, como símbolo da vida, símbolo de sobrevivência, passando também pela sacralidade das árvores ali nas regiões nórdicas, e isso vai ser cristianizado a partir de lendas como a lenda de São Bonifácio ou com a lenda lá de Lutero, e eventualmente vai se tornar um hábito bastante consolidado, principalmente nas regiões germânicas, se difundir pela Europa por meios de casamentos dinásticos e espalhada eventualmente para o mundo inteiro como uma espécie de modelo internacional cultural de Natal. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários aí embaixo, se conhecem outros ramos, outras raízes possíveis dessa história também deixem aí embaixo, a gente vai conversando, e um ótimo Natal a todos e até a próxima.